Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada chegar algum volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunte se depois vaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade